Para sempre seja louvado. Meus queridos filhos, nesta tarde, onde renovais a vossa consagração a meu coração imaculado, fazendo esta caminhada de fé, onde espiais os vossos pecados e, em união comigo, com meu santo esposo São José e os santos, ajudais a espiar os pecados das vossas almas irmãs, a fim de libertar as almas do purgatório. Senhor, eu, Maria, que sou a vossa mãe, eternamente vos abençoo. Meus filhos, este ano, por ocasião do mês de novembro, vos concederei uma grande graça aqui neste lugar e, a partir deste lugar, ao mundo inteiro. Permitirei, assim consegui, junto ao meu filho Jesus, com meu santo esposo São José, que durante todo o mês de novembro, aqueles que rezarem todos os dias, neste mês de novembro deste ano, conseguirão alcançar as almas do grande purgatório, aquelas almas de pecados maiores, mais graves, entre as quais muitas delas, se não fossem pela misericórdia do Senhor, por esta graça que agora vos dou, permaneceriam no purgatório até o fim dos tempos. Que serão libertadas por suas orações. Por isso, meus filhos, este ano, no mês de novembro, intensifiquem suas orações pelas almas do purgatório, rezando a hora das almas, todos os dias. A minha misericórdia, que é uma com a misericórdia do meu filho e a do meu esposo São José, agirão sobretudo nestas grandes almas pecadoras, que estão nas maiores prisões, na maior purificação, no purgatório. Rezem, meus filhos, e ensinem as almas a rezarem pelos seus antepassados. Quando os católicos, os meus filhos, aprenderem a rezar pelos seus antepassados, muitas doenças, não só de ordem física, mas espiritual, emocional, serão curadas. Porque muitos dos males que vocês têm, são causa e efeito dos vossos antepassados. Por isso, a oração pelas almas do purgatório, esta comunhão de bênçãos e graças, esta comunhão dos santos, se faz necessária e indispensável. Eu abençoo cada um de vocês aqui presentes, e aqueles que, distantes, estão com seus corações em minhas mãos. E hoje, meus filhos, baixo o meu cinete sobre a vossa fronte, marcando-vos com o meu selo, o meu sinal, a minha graça. Vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz. Eu vou dizer a ele, sim, Senhor. E vós, meu Pai São José. Vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja mais alguma coisa de novo hoje. Sim, meu Pai, eu vou fazer. Eu vou dizer, para que seja feito como o Senhor assim pediu. Eu vos agradeço, minha mãe, todas as graças. E a vossa, meu Pai São José, dou o meu coração. Até breve. Sim, sim, senhora. Sim, senhora. Eu vou dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ai, meu Deus, só a senhora para me fazer rir. Esse é Eduardo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A senhora disse assim. Mas ela falou de um jeito que... Mas a senhora disse assim, seu Eduardo. Quando foi? Ela disse assim. Diga, meu filho, Eduardo, que vocês nunca tiveram merecimento. Tudo que vocês fizeram foi unicamente por graça e misericórdia a mim e do meu filho Jesus. Diga, meu filho, Eduardo, para ter paciência com o Hélio. O quê? Eu estou rindo dele. Diga, meu filho, Eduardo, para ter paciência com o Hélio. Ele está passando por algumas provações, mas a senhora disse que logo as coisas vão se resolver. E como foi? Quando ela disse... Diga, meu filho, Eduardo, para ter paciência. Eu falei para nossa senhora, assim. O que aconteceu? Acho que a Neuza entendi bem o quê. Nossa senhora disse e deu um sorriso. Posso dar o jeito que ela avalou. Fala para ter paciência. Eu menti que eu queria ele ter paciência, foi demais. Não, porque eu descartei o Hélio, eu achei que ele não ia fazer mais nada. E disse que, assim, ela deu um sorriso quando ela disse, diga para ele entre vocês. Mas ela fez um ar triste. Ela disse assim, que ele está contendo muitos problemas. Em breve, as coisas vão melhorar. Não sei o que é. Nossa senhora está dizendo. Ela disse, problemas. Não é uma coisa só. Mas o que eu achei engraçado é que, assim, ela olhou para mim e disse, diga para ele ter paciência. E eu olhei assim. Aí ela olhou para mim e olhou para São José. Eu não aguentei. Tá, eu vou dizer. Mas, assim, uma coisa importante que eu não posso esquecer. São José disse que ele também concede uma graça especial no mês de novembro. Assim como Nossa Senhora pediu para aqueles que puderem fazer a Hora das Almas, todos os dias no mês de novembro, ela vai destinar essas orações especificamente para as Almas do Grande Purgatório, ou seja, aquelas Almas mais pecadoras. Ela até chamou Grandes Almas, não foi? As Grandes Almas Pecadoras. Olha que expressão forte. São José disse que aqueles que rezarem um Pai Nosso e dez Ave Josés, ele vai purificar a árvore genealógica da nossa família. Ou seja, ele vai trabalhar as almas falecidas da nossa árvore genealógica, que ainda precisar. Então, eu achei muito legal. E no mês de novembro? No mês de novembro. Nossa Senhora vai canalizar a oração para as almas que ela chamou, as Grandes Almas Pecadoras. Ela usou essa expressão. As Grandes Almas Pecadoras. Eu até fiquei surpreso. Grandes Almas Pecadoras. É uma expressão forte. E São José vai trabalhar a árvore genealógica. São José sempre pede menos do que a Nossa Senhora. Já perceberam? Um Pai Nosso e dez Ave Josés, gente. É cinco minutos. Cinco minutos. E ela vai limpar. E ela vai, São José vai limpar, ele vai organizar, ordenar a nossa árvore genealógica. Uma coisa que me chamou a atenção hoje. O menino Jesus estava nos braços de Nossa Senhora. É muito raro, muito raro, ela vir com ele no colo. Será que ela vai ficar daquela estátua? Não sei, eu não perguntei. Mas assim, talvez seja por isso que eu fiquei tão assim. Nossa Senhora parece que deu uma renovada no meu bom humor. Quando ela disse, peça para o Eduardo. Tenha paciência, eu lembrei da Neuza. Eu falei, acho que a Neuza entende bem o que a Nossa Senhora está dizendo. Mas deixa eu ver se eu não esqueci de nada, gente. Ainda bem que você não viu. Ela estava falando. Não, eu olhei para ela e fiz assim. Pode deixar. Mas ela deu um sorriso. É que assim, eu dou risada, né? Nossa Senhora, ela faz assim. É algo muito sutil. Assim, discreto, né? Aquela cumplicidade discreta. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Mas essa expressão, eu não me lembro. Senhor Eduardo, você lembra? Nossa Senhora ter se referido às almas purgatórias assim? As grandes almas pecadoras. Não, eu entendi que é o lugar. Não, sim, mas a essa expressão eu não me lembro. Grandes almas pecadoras. A gente chamou muita atenção isso. As grandes almas pecadoras. E deu a impressão que tem muitas lá. Sim. Lá embaixo. Nossa Senhora disse que há um lugar. Uma coisa também que a Nossa Senhora disse, mas aí foi bem rápido. A Senhora agradeceu por a gente estar aqui. Ela até disse que foi uma renovação, não foi no começo da mensagem? A renovação da consagração ao seu coração maculado. Aí ela disse assim, no futuro, meu filho, volte aqui. Não disse quando, né? É tipo assim, vou usar da sua generosidade. No futuro, meu filho, volte aqui. Primeira vez que acontece isso, que a gente apoia um pra cima deles e ela não mencionou isso. Mas ela disse hoje. No futuro, meu filho, volte aqui. E eu farei. Não vou prometer quando, porque quando eu prometo eu compro. Então eu não vou prometer uma data para não ficar devendo nada, porque eu não gosto de devendo nada. Mas eu prometo que venha. A Senhora vai me dar a graça e eu virei. Nós viremos, né? Assim como eu prometi para ela que eu quero ir num cemitério no Rio. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. E no Rio por quê? Eu prometi que ia. Eu queria ir em dois, não sei se eu vou conseguir. Eu queria ir na cripta, passar um momento de oração lá, que lá é carregado, é complicado ali. E queria ir num cemitério aberto. Vamos ver se Nossa Senhora vai providenciar. E se eu consigo fazer. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Eu não vou falar da roupa de Nossa Senhora, depois eu conto isso. Mas assim, fora o pedido, que também é uma promessa de São José, um pedido que denota uma promessa, tem esse recado. E se eu morro? Tenha paciência. E há a questão do merecimento. Quando ela falou, ela fez menção àquele comentário. O senhor disse assim, Ai, pergunta para Nossa Senhora, pergunta para Nossa Senhora o que a gente tem que fazer para ela ajudar, as coisas ir para frente. Aí Nossa Senhora disse, Não tem a paciência. Vocês não tem merecimento. Tudo o que vocês fizeram é graça. Aí Nossa Senhora disse, também foi um comentário que ela fez comigo em particular, tudo o que a gente vai fazer para Deus tem que ser doído. tem que ter um sacrifício, tem que ter um obstáculo. Não pode ser um manjar. Você senta e come o prato todo, né? Atravessa toda. É uma coisa que você tem o prazer de fazer, porque você ama a Deus, porque você vai ter um benefício, ou vai ter um benefício para alguém, mas é doído. Eu estou aqui com o meu pé, assim, ó, formigando. É doído, né? Há uma exigência. Hoje, a gente nem pode se queixar com Nossa Senhora, né? Até acho que foi pouco o nosso sacrifício, porque, ó, não está quente. Não está frio. Ninguém passou mal hoje. Nem precisou usar o guarda-chuva. Então, está tranquilo. Está um dia agradável. Só que hoje, que eu ia perguntar para Nossa Senhora, mas acho que não era o momento, mas eu vou perguntar para ela durante a semana. O porquê hoje nós somos tão combatidos? Vocês não veem, mas eu vejo. Eu vi pelo menos três demônios diferentes hoje. Ver. Eu sei que ele está aqui. Assim como está em todos os lugares onde tem gente. Até onde não tem gente. Mas, assim, o porquê hoje nós somos tão combatidos? Entendeu? Eu queria entender. Eu vou perguntar para a Nossa Senhora. se é por causa do lugar em si, ou se a gente está devendo alguma coisa. Mas você não acha que, como tem pouca gente que trabalha para Deus, eles se concentram mais? Sim, mas é o que Nossa Senhora falou ontem. A poucas bo... Ela fala... Eu vou colocar aqui a minha expressão. Pouca boca... Poucas bocas orantes, enquanto tem muita gente fazendo pecado. Ela falou mais ou menos assim. Eu sei disso. Só que todas as vezes, nós somos um grupo pequeno. Mas hoje, a gente foi combatido visualmente. Assim, eu vi. Entendeu? Tinha momentos assim que eu... É porque vocês não veem, né? Eu tenho um bolso falso aqui. Escondidinho. Eu sempre tenho uma relíquia aqui. As vezes eu acho que vocês me veem com a mão assim. Deve estar... A Renata está se coçando, né? Eu estou com a mão aqui, ó. Ela fica na altura do coração aqui. Pedindo ajuda. Olhando assim de canto. Porque assim, eu sou responsável por vocês, né? Estou vendo o que está acontecendo. Vocês não estão vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo o que está acontecendo na história espiritual. E hoje, assim, a gente foi combatido. Apesar de o dia ter sido tranquilo. Mas glória a Deus por isso. Eu acho que eu não me esqueci de nada, tá? um Pai Nosso e 10 a José no mês de novembro. Mas aqui até lá eu vou lembrar. É possível que Nossa Senhora, ou São José, ou um santo, volte a tocar no assunto pra gente não esquecer. É uma graça grande, eu considero. Aí vai da generosidade. Se quiser fazer os dois, né? A hora das almas mais é esse Pai Nosso e esses 10 a ver José. Ah, eu não quero. Eu quero só fazer o São José pela minha família. Ah, eu não quero fazer pela minha família. Eu vou fazer só... Aí vai da generosidade de cada um. Se puder fazer os dois. Até que ela falou que muitas doenças que nós temos é através... Outra coisa interessante que foi dita na mensagem é isso. Dos nossos antepassados. Ela usa a palavra antepassado. Ela usou. Uma outra palavra que São José usou, né? Mas aí não foi audível. Mas ele falando comigo é árvore genealógica. que é uma coisa que as pessoas não falam, né? Essa expressão não é muito usada. Árvore genealógica. Aquilo que tem vínculo de sangue nosso aí. E se a gente for fazer a leitura da Bíblia são várias... várias décadas aí, né? Várias gerações. Então a gente tem que rezar, já que São José vai nos dar essa oportunidade. Porque não tenham dúvida, gente. Eu tenho. Se eu tenho, vocês têm. Alguém no purgatório da família de vocês. Eu não tenho. E algumas pessoas que Nossa Senhora disse que estavam destinadas, estão destinadas a ficar lá até o fim do mundo. É muita coisa. Vamos rezar. E ali embaixo, né? Sim. Eu acredito que é um lugar bem próximo do inferno. Nós temos um limite de horário. É. Bora, porque falta 15 para as 6. E temos deslocamento até chegar lá. Vamos rezando. Vamos. Bora? Vamos concluir as nossas orações de hoje.